Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Reclaps e estou mais uma vez de volta com vocês neste canal para falar sobre coisas que você pode fazer com o que você tem em casa. Sim, desta vez, como eu tinha prometido da última vez, vamos falar sobre aquela luzinha de Natal que ficou sobrando por aí, aquele pisca que estava ali só, coitadinho, abandonado. E você pode dar uma cara nova para ele com coisas que você tem na sua casa. Sim, 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 sim. E se você não tiver, você pode inventar, porque a gente inventa com o que tem e fica super legal. É uma dica bacana para você aproveitar na decoração, como ele está aqui já atrás, pronto, vai ter aí o passo a passo para você ver que é super, super simples. Eu sei que alguns, faça você mesmo, tem um procedimento, um tutorial um tanto complicado, um monte de coisinha, detalhinho. Alguns realmente são mais complicados, alguns dão mais trabalho, outros são um pouco mais simples. E assim, ao longo do canal, você vai vendo coisas simples, coisas complicadas e várias coisas que você pode fazer com o que você tem em casa. Você nem vai acreditar, tá bom? É, então, agora você vai assistir esse passo a passo e vai me contar depois o que você achou. E se você já está gostando, se você quer aprender mais coisas, não esquece de deixar o seu joinha, de deixar aí se inscrever no canal e de compartilhar, tá bom? Hoje acho que vai ter um pouquinho de barulho, sim, né? Apesar de a gente tentar caprichar no microfone aqui, é porque está chovendo bastante hoje, neste exato momento aqui em Curitiba. E tá calor! Vamos ver aí como é que ficou esse pisca, essa luzinha. Não dá pra você usar luzinha em muita coisa na casa. Se prepare porque eu vou mostrar vários ao longo dos vídeos aqui do canal. Você vai precisar de luzinhas de Natal, também copinhos de brigadeiro, de docinho, pode ser da cor que você tiver, uma tesoura e fitinha, fitinha colorida, fitinha branca, fitinha crepe, a fita que você tiver. O copinho você vai abrir, eu já abro logo dois, três juntos pra o processo ficar um pouco mais rápido. Você abre ele, dobra ao meio, depois dobra novamente, depois dobra uma terceira vez, corta a pontinha de baixo, assim, a bundinha dele bem pouquinho, porque é pra ficar um buraquinho bem pequenininho. E as laterais, eu como eu usei tesoura de picote, eu cortei reto, né? As laterais de cima, assim, pra fazer um arredondado, um picotinho. Se for uma tesoura normal, você arredonda a parte de cima. E aí você abre, aquele buraquinho você vai colocar a lâmpada, e aí você vai franzindo o papel bonitinho, fazendo como se fosse uma florzinha, franzitinha, pétalazinha. Vai pegar a fitinha, né? E vai passando em volta dela, porque é pra prender bem na luzinha. Se for branca, pode usar fita crepe, usa como você quiser. Se você não tiver fita, quiser usar cola, eu recomendo cola universal, só que aí você não vai poder tirar. Esse do jeito que eu coloquei com a fitinha, o dia que você quiser usar o pisca novamente sem, você pode só ir lá tirar a fitinha, tirou as florzinhas, ele vira um pisca novamente normal, uma luzinha normal. Então, eu recomendo que você use fita adesiva sem muita força, não é aquela fita adesiva muito forte, muito resistente, uma fita adesiva básica. Mas dê várias voltinhas, pegando bem no papelzinho, pegando aí na fitinha e na luzinha, pra não soltar. Essa fitinha que eu tinha aqui, eu ganhei de uma amiga, tá? Ela, acho que pediu lá naqueles sites da China e me deu. Tem várias cores, eu já tinha aqui, mas você deve encontrar em papelaria. E também pode ser usado um floral, sabe aquele papel verde de fazer, uma fitinha verde de fazer cabo de flor pra quem faz flores? Pode ser o que você quiser, desde que seja uma fita que você, de repente, se você quiser depois tirar, você possa tirar em uma outra ocasião. E aí, é só você ir colocando, uma por uma, pode deixar um pouco abertinha, ou mais fechadinha, se você quiser, a florzinha mais fechadinha. Eu deixei algumas mais abertas, outras mais fechadas, porque flor, às vezes, tem uma mais aberta, outras mais fechadas. Enfim, faça como você achar melhor e coloque o seu pisca onde você achar melhor. Vamos ver como é que fica aqui? Eu já tava terminando, por isso eu fui mostrar o procedimento pra vocês. É muito simples, cortou o papelzinho, colocou lá, passou a fitinha em todas as luzinhas e pronto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, vocês gostaram? É simples, né? Super fácil, super bom. Demora um pouquinho, porque você tem que fazer uma luzinha de cada vez, mas você senta pra, sei lá, ver um filme e começa. E quando você ver, você já acabou. Porque tem tudo aí na sua casa pra você fazer. E agora, na segunda parte desse vídeo, é uma coisa super simples também. Eu aproveitei aí um copo de plástico, aqueles copos de festa, e aproveitei também um porta-álcool gel, aqueles que a gente compra, um porta-álcool gel, e dei umas reformuladas aí bem básicas, com o que eu tinha em casa mesmo. Não comprei nada com o que eu tinha em casa. Eu tenho alguns materiais de artesanato, então sempre tem alguma coisa dando bobeira por aqui. Então, dei uma reformulada pra colocar no lavabo lá, pra deixar o porta-escova, e também o porta-sabonete líquido. Já que meu marido, ele não gosta de ficar subindo a escada pra escovar o dente, às vezes ele tá com pressa, ele vai lá direto no lavabo pra escovar o dente, pra sair pra trabalhar. Então, eu já deixei lá o porta-escova bonitinho no lavabo. Meu lavabo é pequititinho, que eu até vou dar uma reformada, e a gente vai acompanhar aqui no canal reformas que eu quero fazer em alguns móveis, reformas que eu quero fazer em alguns cômodos aqui da casa, pra você acompanhar, que eu sei que você gosta. Mas vamos a essa pequena reforma de itens super básicos da casa. Essa nem é, assim, aquela tão chique, é super básica mesmo que eu tinha em casa, mas já estou preparando pra você reformas que você não vai acreditar, com coisas que você ia jogar fora mesmo. Então, fique ligado nesse canal, já se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe, porque logo vem coisa legal por aí, hein? Estou preparando muita coisa, mas muita mesmo. A gente tá lotado de coisa aqui atrás. Bom, depois eu falo sobre isso. Primeiro vamos ver essa parte. Eu peguei um frasco de álcool gel que eu tinha aqui no banheiro, que tinha acabado, eu tirei o rótulo, lavei, e disponibilizei pra colocar sabonete líquido. Mas como ele era transparentão, assim, sem graça, né? Eu pensei em pintar pra ficar igual ao outro item, que seria o copo. Aí eu passei algumas fitas crepe nele, passei também nesse copo, é um copo de festa, tem umas letras embaixo, pra pintar. Eu acabei não filmando o processo em que eu pintei a parte dourada. Eu pintei primeiro a parte dourada, deixei secar, depois eu fitei novamente e pintei de azul. É um azul que eu gosto aqui, eu achei que ficava legal misturar o azul com o dourado. Então agora que vocês estão vendo, é que eu já tô tirando as fitas secas, já tirei a fita crepe depois de tá tudo seco, e ficou misturado o dourado com o azul. Aí ficou assim, né? Alguns desenhos que eu fiz com as fitas, e pra ficar um pouquinho menos, cheguei, pra ficar uma cara de envelhecido, eu usei o betume da Judéia. E fiz aqui algumas pinceladas. Eu peguei um pincel duro, geralmente o betume da Judéia você não pode passar assim direto, né? Às vezes a gente passa, você até passa um paninho em cima pra tirar os excessos. Então, eu passei o betume da Judéia com o pincel duro, assim, você molha no betume, dá uma limpadinha no pincel, não pode passar ele direto, e vai passando assim aleatoriamente, porque ele dá um ar de envelhecido. Então, ficou com aquela cara de envelhecido, pra eu colocar no banheiro dessa forma. E assim, foi que eu terminei essa peça pra colocar o conjuntinho no banheiro, no lavabo. E assim, foi que eu vou colocar no banheiro. E agora você me disse se você gostou, se você não gostou, né? Claro, se você não gostou, eu fico triste, mas a gente se empenha pros próximos. Como eu disse, tem muita coisa vindo aí para os próximos. Já tô preparando um próximo vídeo aqui pra vocês, pra apresentar pra vocês a portinha de fada. Essa daqui eu fiz todinha em massa de biscuit, tá bom? Eu tinha feito uma anterior que ia um couro aqui e tal, mas essa aqui eu fiz com a massa de biscuit pra fazer todas as ranhuras da portinha e tal. Mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, chega, já mostrei muito, chega de spoiler. Pro próximo vídeo eu mostro como é que foi que eu fiz essa portinha de fada. Se você gosta de mexer com biscuit, gosta de ficar fazendo lá trabalhos manuais, você pode fazer também. E você vai entender que em vários lugares você pode colocar essa portinha, porque fica muito fofa. Eu vou pôr no meu jardim e depois eu vou mostrar pra vocês como ela fica também lá no meu jardim. No próximo vídeo a gente se fala então a respeito da portinha de fada e dos outros trabalhos que eu tenho trazido pra vocês, tá bem? Inclusive, eu adoro esse negócio de luzinha de fada, potinha de fada. Idade não diz nada, tá bom gente? Eu sou uma criança. É, duende, gnome. Inclusive, vem cá, bebezinho, vem cá. Inclusive, os fofinhos aqui, olha só. A gente prepara uma aula pra você aprender também como fazer esses fofinhos. E se você quiser, deixa aí os seus comentários a respeito. É muito fácil fazer esses fofinhos aqui que eu adorei. E a gente faz um pra você aprender também. Tem muitos trabalhos, eu gosto muito de trabalhar com tecido. Então... Olha só, o parzinho. Fique ligado nos próximos vídeos. E até lá! E aí E aí E aí E aí E aí